Música Assim diz o santo e verdadeiro E que tem nas mãos a chave de Davi Sei nas tuas obras e coloquei Uma porta aberta ante a ti Quem te enganou se renderá Quando souber que eu te amo Minha palavra tu guardaste Guardarei também a tua fé Na hora que o tentador vier Assolar a todas as nações Vês que não vou demorar Filabéu que aguarda o que tens E não vou em tua coroa O vencedor será Coluna do templo do meu Deus Que dele não sairá E escreverei sobre ele O nome do meu Deus Da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Vês que não vou demorar Filabéu que aguarda o que tens E não vou em tua coroa O vencedor será O vencedor será Coluna do templo do meu Deus O vencedor será E dele não sairá Escreverei sobre ele O nome do meu Deus O nome do meu Deus O nome do meu Deus A cidade do meu Deus A nova Jerusalém Como guardaste a palavra da minha paciência Também te guardarei Também te guardarei No dia da tentação Que agire sobre todo mundo Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Amém Eis que não vou demorar Filabéu que aguarda o que tens E não vou em tua coroa O vencedor será O vencedor será Coluna do templo do meu Deus E dele não sairá E escreverei sobre ele O nome do meu Deus A cidade do meu Deus A nova Jerusalém Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém Glória a Deus Amém